E aí veja ali, a parar no tempo é normal Fala mal, paga um pau, fala mal, mas quer ser nóis Fala mal, paga um pau, mas se bate de frente não é tão feroz Fala mal, paga um pau, fala mal, e quer ser nóis Fala mal, paga um pau, mas se bate de frente não é tão feroz Fala mal, paga um pau, fala mal, mas quer ser nóis Fala mal, paga um pau, mas se bate de frente não é tão feroz Fala mal, fala mal, fala mal, não quer ser nóis Fala mal, paga um pau, mas se bate de frente não é tão feroz